Oi, amigas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo certinho no lado da Ivy. Simiga do céu! Começando esse vlog já com a comprinha aqui na mão e hoje teremos musiquinha de comprinhas, tá? Não foi muitas, mas é comprinha, então vamos cantar! Só quem é Josiette vai cantar junto comigo, atenção no três, tá? Um, dois, três! Cheia de comprinhas, toda endividada, aí vai, 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 Josiette! Quero saber quem cantou junto comigo, viu? Ai, amiga, eu acho que eu baixei muito esse telefone e aí eu tô bem curvada. Deixa eu levantar assim um pouquinho, né? Porque a pessoa tem um metro e setenta, entendeu? Inclusive, geralmente, quando alguém me encontra, né, acha que eu sou baixinha. Mas não, amiga, assim, eu também não sou muito alta, mas um metro e setenta bem distribuído, tá certo? E, amiga, bora lá! Ó, eu vou começar esse vídeo te mostrando algumas comprinhas e também recebidos, tá? Tem presentes também. E é isso, minha gente, como vocês sabem, né? Pra quem assistiu o vídeo de ontem vai lembrar que eu estava lá no centro do Recife e aí ganhei presentinho de Dona Brona e vou compartilhar tudo com vocês, tá certo? E não sai do vídeo sem acabar, porque no final desse vídeo eu vou também colocar um provador que eu fiz, tá bom? Nascei aqui do Shopping Guararapes. Beleza, amiga, então vamos embora começar. Primeiras comprinhas que eu fiz foi no aplicativo das americanas, né, pra aproveitar o preço aí da Black Friday, tá certo? E aí eu só comprei coisa útil, né, amiga? Mãe, dona de casa, você, vocês sabem, né? Ó, amiga, eu aproveitei essa promoção dos lencinhos umedecidos, tá certo? Cada um saiu por R$5,99 e aí eu comprei quatro, tá certo? Dura muito aqui em casa, não senti necessidade de comprar tantos, tá? Então, quatro vai suprir super bem aqui a minha necessidade. Geralmente eu pago nele R$10,99, R$11,99, depende do lugar. Então eu achei muito bom o preço de R$5,99. Se você é mamãe, dá uma olhada, amiga, no aplicativo, vê-se pra ver se ainda tá por esse preço. E eu amo, amiga, tem um cheirinho muito, muito agradável e eu amo, viu? Uso há anos luzes aqui nos meninos esse lencinho da Pampus, tá? É o que eu mais gosto. Eu gosto desse e gosto também do da Johnson. Aí sempre o que tá mais barato eu compro, viu? E assim, amiga, vale a pena o investimento, beleza? Comprei também esse desodorante, tá? Eu acho que no aplicativo ele saiu por R$4,99. Tava bem baratinho. Aí eu gosto muito desse. Inclusive, amiga, a gente é assim, né? Mata a cobra e mostra o pau, entendeu? Amiga, ele é muito cheirosinho. Eu gosto bastante, viu? E aí eu sempre pego esse preto, ou se não o verde, que é de epóxi. E quando eu compartilhei até o verde, né? Muitas de usadas comentários, o verde é maravilhoso, cheirosinho e tal. E realmente é, amiga, é muito cheiroso. É o da Monange também. Monange, por favor, me nota. Minha gente, eu uso muito isso daqui. Pra onde eu vou, coloco na Indabosa também, porque, meu amor, eu vou lhe falar, viu? Nesse calor que faz aqui no meu Recife, você tem que andar toda equipada, desodorante, terribíssimo, perfume, hidratante. O que for pra deixar você chorar, só você tem que ter Indabosa, entendeu? E é isso. Próxima comprinha, mas não mais importante também, foi o sabão. Pois é, amiga, eu aproveitei também a promoção das americanas no aplicativo, tá? E paguei nele R$15,99. Eu acho que foi o menor preço que eu já comprei esse sabão. Porque, geralmente, quando eu compro, eu pago R$18,99, R$17,99. Mas R$15,99 foi a primeira vez e eu gosto muito de usar aqui em casa, tá bom? Recomendo demais. Tem gente que... Ah, quem não é gosto, né, amiga? Ó, é gosto, entendeu? Eu gosto. Não queima minhas roupas. Deixa as roupas também bem cheirosinhas. Apareceu um mensagem aqui, que a bateria tá quase acabando, né? Bora lá. E é isso, amiga. Pra resumo de ópera, recomendo sim. Acho baratinho, acho bom. Acho cheirosinho também. Então, vale a pena, tá? Se por acaso... Cai não, bença. Se por acaso você nunca usou, usa, porque eu tenho quase certeza que você vai aprovar, beleza? Caiu a bença, mas... Tá tudo sob ordem. Minha gente, agora bora lá. Mais comprinhas, né? Deixa eu me abaixar aqui, ó. Pronto, peguei. Amiga, olha a minha sacola. Tu não tá entendendo, não. Então, toda vez que eu vou aqui no centro do Recife, eu sempre volto assim, né? Toda equipada. Mas não é muitas compras aqui, não, tá, amiga? Isso aqui realmente é de loja, né? Parceria. Que foi até do Lojão São José, tá? Eu vou compartilhar tudo. Tem até uns produtos que eu escolhi na semana passada e não compartilhei com vocês. Aí eu vou aproveitar nesse vídeo e compartilhar, beleza? Bora lá. Amiga, mais uma comprinha que eu fiz lá no Recife, inclusive na rua Duque de Caxias, tá? Na mesma rua que fica o Lojão São José, fica essa loja. Parece que o nome é Shopping da Lingerie. Eu gosto bastante, amiga, de comprar cuequinhas. Ó, pros meninos lá. Porque a qualidade é muito boa. E eu juro a tu. Mesmo eu indo pra Caruaru, de vez ou outra, pra Santa Cruz também, eu não encontro dessas cuecas, amiga. Tu acredita, assim? Desse mesmo modelinho. Eu tenho muita dificuldade. Então, eu abuso mesmo. Fez ou outra, tô sempre comprando, né? Quem tem menininho sabe que... Ai, amiga, é maravilhoso. A gente, quando fica em casa, bota eles de cuequinha, né? E tá tudo certo. É muito difícil eu colocar roupa neles, tá? Fica assim de cuequinha praticamente o dia todo, porque aqui é muito quente. Então, é isso. E tem calcinha também, tá? Quanto foi? Foi 4 por 10. Tem cueca e tem calcinha também. Certo? Infantil. E a qualidade é muito boa. Repetindo. Shopping, da lingerie, alguma coisa assim. Pronto, amiga. Fica em frente à Narcisa, hein, Chovás? Que fica na rua do Cricatias. Não tem errada, beleza? Eu sei que tem muitas vovós que me acompanham, né? Que gostam de comprar coisinhas pro neto e tal. Mamães também. Então, eu recomendo sim, viu? Esse daqui... Ah, deixa eu te mostrar também essa comprinha. Ah, amiga, essa daqui eu te mostrei. Não foi no vídeo de ontem? Que foi a sandalinha. Que eu achei, assim, um achadinho, amiga. Incrível. Né? Essa percatinha aqui, ó. Por 25 reais, tá? Tá estourando, né, amiga? Mas dá pra tu ver. Tá vendo? Ela é bem branquinha. Achei linda, linda, linda. E tu sabe, né? Eu calço 39. Essa daqui é 38. Mas tem uma forma grande. Então, ficou muito bom no meu pé. E o meu pé também é gordo. É quadrado. E esse modelo aqui, quadrado, deu super certo. Eu vou começar a investir mais, assim, ó. Em peças quadradas. Mas é isso. Minha gente, eu amei, né? Tem nem o que falar muito. É aquela sandalinha delicada que a gente tem que ter cuidado e tal, né? Não vai passar por dentro de um enchente, entendeu? Quando chove. E é isso, amiga. É tipo sandalinha de passeio, shopping, essas coisas, beleza? Então, vale a pena o preço, sim. Mais uma comprinha que eu fiz lá no centro foi o meu creme e também eu comprei um pente. Porque, amiga, eu vou te falar, Bici, eu perco as coisas aqui numa facilidade. Olha, perco brinco, perco pente, perco escova. É uma agonia danada. Aí, eu comprei um pente. Ah, tá. Ó, amiga, eu comprei esse daqui. É Jaborondi. A última vez que eu usei esse creme, eu gostei muito. Ele deu super certo no meu cabelo. E ele é aquele creme 2 em 1, tá? Tanto você pode usar como hidratação, como um creme de pentear também, tá certo? Então, é esse daqui. Jaborondi e Camélia do Campo. Eu acho que é isso. E dura muito, minha gente. Deixa o cabelo bem maleável. Eu gosto bastante, viu, dele. Ai, meu Deus, tudo certo. E também comprei um pente, tá? O pente foi R$2,99 e o creme da escala foi R$6,99 ou R$7,99, tá? Nessa loja aqui, ó, Basar do Cabeleireiro, que é uma loja bem conhecida, né? Aqui no centro, tá certo? Agora, deixa eu te mostrar um presentinho que eu recebi de Dona Bruna. Minha gente, vocês não vão acreditar. Ela disse, Josieta, eu vou lhe dar um presentinho pra sua casa nova. Aí eu disse, minha filha, quem recebe bênção sou eu, viu? Não, eu não fico, não, não precisa. Eu quero me dê e me dê logo antes que você se arrependa. É, desse jeito, amiga. Eu não sou aquelas pessoas que, ai, não precisa, que não sei o quê. Porque, assim, amiga, aprendi uma coisa na minha vida. Quando alguém quer lhe abençoar, você não pode recusar, entendeu? Porque você tira a chance da pessoa lhe abençoar. Então, assim, você não pode tirar essa chance dela. Isso é em tudo na vida, tá, amiga? É uma carona, uma ajuda, em tudo, tá certo? Ó, amiga, vocês vão entender. Ela me deu essa... Eu vou chamar plantinha, tá? Mas é suculenta artificial. Ela disse que se chama grande arroz, se eu não estiver enganada. Eu nunca vi, pessoalmente, mas ela disse que... Ela falou até assim, Josi, essa daqui é muito idêntica à natural. A natural é linda. E essa artificial consegue reproduzir muito bem, sabe? Então, né, eu achei muito fofinho também. Agora, deixa eu te mostrar o vaso. Esse vasinho aqui, lá na loja Super Presentes, tá saindo por R$34,99, alguma coisa assim. Ou R$35,99, tá? E aí, ela me presenteou. Ai, minha gente, é tão lindo, porque ele tem um detalhe rose gold. É muito lindo. Ele vem bem embaladinho, assim, ó. Caso você goste e vai lá na loja, aí você fala assim, Dona Amrondão, quero aquele vasinho que a senhora deu na Josi, entenderam? Ele é todo de cimento. Meu amor, é muito chique. É muito chique, minha gente. Olha pra isso, ó. Ó, ele é assim, tá? Todo trabalhado no cimentozinho. Vou botar assim, porque não estoura tanto. E aqui é o suporte, tá certo? Ó, coloca aqui. Meu Deus, cara, muito chique, minha gente. Muito conceitual na decoração. E eu achei simplesmente perfeito, miga. É porque aqui tá tudo bagunçado, né, minha gente? Mas quando eu parar ali direitinho, eu vou arrumar tudo bem direitinho e tal. Mas é só pra você ter uma visão geral que vai ficar assim muito delicado. Tá vendo? Eu achei lindo. Lindo, lindo, lindo mesmo. Quando eu colocar aqui em casa em algum cantinho, eu te mostro, tá certo? Agora deixa eu colocar aqui. Coloca aqui dentro pra não cair. Pronto, amiga. Foi isso, tá? Agora vamos embora pro lojão de São José, que vocês sabem que é uma loja super parceira aqui minha, né? Inclusive, eu sou muito grata, amiga, a Deus, porque todas as lojas praticamente que eu indico pra vocês que eu gravo, vocês vão. Vocês falam que é Josiete. Quando eu gravo pra uma loja e vocês chegam lá e falam que é minha seguidora, isso me ajuda muito, sabe? Porque, assim, aqui no Recife ainda certas lojas têm muita dificuldade de dar oportunidade à influência, à blogueira e tal. Então, quando a empresa vê o retorno, né? Vê pessoas e já começam a se interessar pelo nosso trabalho, isso nos ajuda muito, tá? Isso pode ser comigo, pode ser com minha amiga Andressa, né? Toda vez que eu encontro alguma seguidora que acompanha meus vídeos e o vídeo de Dedê, aí eu sempre falo Dedê, porque é amiga de pêntima, né? E é isso. Josiete assiste, assiste o canal de Andressa também. Sério, muito amor envolvido. Tá certo? Então, bora lá. Isso nos ajuda muito, muito mesmo, tá bom? Então, sempre que você puder falar, né? Quando você for conhecer alguma coisa por conta de alguma blogueira, qualquer pessoa que você acompanha, fala, amiga. Porque isso nos ajuda muito, tá certo? Bora lá. Isso daqui, amiga, é praticamente recebido, tá certo? Porque a parceria que nós temos lá, que eu tenho com a loja, é permuta, entendeu? Eu divulgo a loja e em troca eu posso escolher lá produtinhos, tá certo? Aqui pra casa e também compartilho fotos no Instagram e tal. A gente tem uma parceria bem bacana aí, tá certo? Ó, amiga, eu peguei esse kit de passadeira, né? Na verdade, de coração. Meu gente, ele é muito fofo, muito lindo e eu vou deixar ele guardadinho pra usar agora com o Viano. Tá certo? Aqui na cozinha. Ele é simplesmente a cara da fofura, né, amiga? Pela fé. Muito, muito linda, minha gente, muito fofo. No dia que eu peguei esse daqui também tinha outro escrito família, coisa mais linda, sabe? Uns desenhos assim, bem delicados. Mas esse daqui me conquistou mais. Muito lindo, super delicado. Aí, essa daqui é a passadeira maior, tá? Aí vem com esses negocinhos aqui. Eu corto, amiga, eu corto aqui pela metade. Eu acho muito grande. Aí eu dou uma cortadinha aqui pra mim ficar perfeito. Mas é isso, amiga. Você lava, permanece do mesmo jeitinho e ele é muito lindo. Muito, muito lindo mesmo. E aí, nesse kit, né, que vem dentro do pacote, também vem esses dois. Tá vendo? Esse daqui e esse daqui. O que falar, né, amiga? O que falar. Muito lindo. Dá pra colocar no banheiro, no quarto, na cozinha. Não se limite, tá? Quando você compra algum produto, você pode ficar à vontade, amiga, pra usar onde você quiser na sua casa, né? Eu falo isso porque já teve gente que viveu usando um tapete que possivelmente era de banheiro na cozinha. Meu amor, meu amor, meu amor. Você é feliz, entendeu? Porque, às vezes, amiga, a gente tem esse pensamento fechado de aí só posso usar esse tapete no banheiro, só posso usar na cozinha. Exemplo, tem um kit de passadeira que eu peguei lá no lojão de São José e eu uso no banheiro, amiga, a passadeira maior, entendeu? Porque geralmente a passadeira você usa na cozinha. Aqui em casa eu me senti confortável, eu me senti bem de usar no banheiro. Aí eu tenho o kit de passadeira pra cozinha e o kit de passadeira pro banheiro, beleza? E é isso, amiga. Vamos viver, né? Não, minha gente? Ó, uma escolha também que eu fiz lá na loja por esses dias foi na semana retrasada, amiga, eu não lembro. Eu só sei que eu não compartilhei aqui, viu? Sim? Foi esse kit cobre-leito, tá? Eu sempre pego no tamanho queen porque eu quero muito, amiga, trocar a minha cama. Inclusive, Emma me nota. Minha gente, tá todo mundo ganhando colchão, Emma poderia me notar, né, não? E aí, minha gente, eu tô me organizando financeiramente sim pra comprar um colchão bom, uma base também boa pra colocar o colchão, né? A gente quer uma cama queen, tá bom? Então tudo que eu pego assim referente à cama é no tamanho queen, beleza? Porque eu já tenho esse pensamento de trocar. Ó, aqui é a capa, certo? Para colocar os travesseiros e é muito lindo. Esse conjunto lá é o conjunto 3D, tá certo? Ó, colcha 3D Habitat. É 100% poliéster, contém uma colcha queen de 2,40 por 2,60, mais duas porta-travesseiros 50 por 70, Beleza? Vem dentro desse saquinho que claramente a gente consegue reaproveitar, tá certo? Porque tem zíper e tal. E é isso, amiga, não tendesse no mais. Ela é linda e maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Ó, ela é toda assim, tá vendo? Muito linda mesmo. Josete, valor, amiga, eu realmente não estou lembrada. E aí faz medo eu falar o preço errado, sabe? Mas aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O Instagram da loja, para você tirar dúvidas também, certo? Ó, é lindo. Lindo, 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 lindo. Muito perfeitinho. Tá vendo? Aí, amiga, só elogios. Amiga, eu não resisti quando vi esse quinto também, tá? Coxa elegância lisa, certo? Uma coxa de solteiro, 1,60 por 2,40, um porta-travesseiro, 50 por 70. Esse daqui eu comprei especialmente para o partinho dos meninos, né? Para colocar nas caminhas, tá certo? E aí eu escolhi nesse tom de cinza e é muito linda também, minha gente. Ó, que fofa, tá vendo? Ela é cheia de pontinhos, de bolinhas, enfim, ela é muito linda mesmo. E sem falar na cor, né, amiga, que é cinza, a caminha vai ficar linda, tenho certeza, certo? E a amiga falando em caminha, vez ou outra eu recebo pergunta, Josi, comprasse essas caminhas aonde? Eu comprei, amiga, no aplicativo do Magazine Luiza, tá certo? Não lembro quanto eu paguei, mas no tempo que eu comprei, foi lá, tá bom? E é isso, minha gente, eu peguei, ó. Aí essa daqui é a primeira, certo? Nesse tom, tamanho solteiro. E também peguei outra, né, uma para a Paula e uma para a Ada, amiga, porque quem tem dois filhos sabe que não existe, né? Comprar uma coisa para a unha, comprar para a outra. Tem que ser por dois. Ó, peguei nesse tom. Aqui, marronzinho. Tá vendo? E é bom, amiga, porque foge um pouco dessa pegada infantil, entendeu? Exemplo, quando o quartinho já tiver todo decorado, todo cheio de brinquedo, vai ser até bom dar esse contraste, né? Porque as duas, os dois kit e coxa que eu tenho atualmente são infantis. então, eu achei que, né, ia ficar bom, ia ficar bem, ter no estoque um kit assim, sabe? Totalmente liso, certo? E eu sempre pego solteiro, porque quando trocarmos a cama, as caminhas dele, eu falei, certo, amiga? Enfim, quando a gente trocar as caminhas, entendeu? desse vai ser uma cama de solteiro normal. Então, tudo isso, eu vou continuar usando por anos luzes, né? Assim, Deus quer. Miga, por último, mas não menos importante, eu também peguei um tapete que é pra deixar também no estoque, tá certo? Pro quartinho deles. Vocês sabem que eu só tô com aquele azul, que já tava no quarto, aí eu peguei outro só realmente pra ficar de estoque, certo? Porque enquanto um tá lavando, né, eu coloco o outro, tá bom? E, amiga, se eu não pegasse, eu com certeza iria me arrepender, porque ele é lindo, tem uma pegada assim, bem masculina, quartinho de menino, e eu achei incrível, tá? Esse daqui eu lembro o preço, eita, amigos, os kits também eu não lembro o preço, mas lembrando, o estagno da loja tá aqui na descrição do vídeo, tá certo? O tapete eu lembro o preço, não é claro? Quem me acompanha aqui sabe que eu sou viciada em tapetes. Enfim, ó, amiga, eu escolhi essa estampa. Fala pra mim, se não é a pura perfeição. Minha gente, sério, é muito lindo. Imagina isso aqui no parquinho deles. Meu pai do céu, vai ficar muito, muito elegante, entendeu? Ó, meu amor, a gente tá aqui. Tu tá aí, é? Ó, meu Jesus, já vou. É assim, amiga, fica real, vici. E, meus amores, olha só, mesmo eu estou no pó da rabiola, tu acredita que eu saí do centro do Recife com essa sacola, com essas coisas. Aí fui lá pro shopping Guararapes, né, porque eu tinha o pedido do aplicativo pra retirar, que foi as coisinhas que eu te mostrei primeiro, e também eu queria muito, né, fazer um provador pra vocês na loja C&A, porque tinha muita peça remarcada. Então, fique agora com a ceninha, tá certo, das peças remarcadas e já já eu volto pra finalizar o vídeo aqui com vocês, beleza? Porque nem só de coisa de casa, se vive uma dona de casa, né, menina? Tô aqui na C&A do shopping Guararapes e aí selecionei, amiga, algumas peças pra fazer provador pra vocês, porque tem muita remarcação, entendesse? Muitas peças remarcadas, mulher, peguei até peça laranja, tô saindo totalmente do meu foco, né, que é marronzinho, branco e tal. E aí eu trouxe todas essas roupas, tá? Aqui no provador pode entrar até com nove peças, tá certo? Peguei short também, tudo remarcado, tá, amiga? Essa saia de 130 por 60, esse short de 90 por 50, essa blusa aqui, ó, que eu achei linda, preta e branca, PP, de 80 por 60, essa daqui, ó, de 70, tá, por 39,99, essa daqui não tá remarcada, tá, mas eu achei tão bonitinha, tão diferente, aí trouxe também pra provar. Essa preta aqui, ó, PP, de 69,99, 39,99, essa daqui eu achei linda, amiga, é um vestidinho, eu não sei explicar, não, quando eu colocar no corpo, tu vai entender, ela custava 150 e agora 79,99. E por último, essa calça que eu achei linda, eu acho muito elegante, sabe? Ela custava 130 e agora tá por 79,99. E detalhe, tá, já tô com o vestido aqui no corpo, olha que lindo, amiga, nunca, nunca teve um vestido bem parecido com esse, tem uma fenda aqui, né, que traz essa sensualidade, eu gostei, achei bem diferente. Aí aqui na parte de cima tem um lastech, elastech, amiga, não sei como é que fala não, mas enfim, aqui é toda de elástico, sabe, essa parte. E fica tão bonito, né? Agora uma coisa mais linda que eu achei aqui nesse vestido foi as mangas, bem princesinha, super diferente. Ó, chega mais pertinho. Aí, amiga, muito fofo. Esse daqui tá custando 159,99, e visse? Eu acho que fica até como opção, né, pra fim de ano, pra quem gosta de vestidinho, quem gosta de cor, quem gosta de estampa, é uma ótima opção. Realmente, assim, a manga me encantou, amiga. Achei muito fofo. Muito fofo mesmo. Chega aqui. Tá vendo como é lindo? Às vezes, quando... A gente vê no cabelo, né, nem dá tanta coisa, mas quando a gente coloca no corpo, ó, meu pai, é outra coisa, né? Tá vendo? Tô apaixonada, amiga, não quero tirar. Mas vou colocar agora o segundo look, visse? Pra gente ver. Ó, atrás ele fica assim, é porque a pessoa é um pouquinho desprovida de bunda, né? Na fila da bunda eu não passei. Então, é isso. Mas ele é bem comportadinho, né? O que realmente traz o destaque aqui é a fenda, na minha opinião, e as mangas. Ele é bem fofinho. Gostei. Já comentei pra mim, viu? Qual vai ser o look preferido de vocês? Ó, ele é muito lindo, amiga. Muito lindo. Chega mais pertinho aqui, ó. Esse decote reto, pra mim, é o mais bonito. Vocês também acham? Ou preferem aquele decote assim, vem? Esse decote reto, pra mim, é tudo. Relembrando, preço, R$159,99. E, amiga, já vai também comentando pra mim se vocês gostam, tá? Desse tipo de vídeo. Provador. Principalmente quando as roupinhas estiverem ofertas, né? Que é aí que a gente gosta mais. Esse vestido não tá em oferta, mas eu achei ele tão lindo, tão lindo, que decidi colocar no corpo. Super aprovado, viu? Amei. Muito, muito lindo. Segunda opção de look, não quero tirar do corpo. Achei que ficou bem elegante, amiga. Que coisa mais linda. Lembrando que essa camiseta tá por R$79,99, tá? E a calça também é o mesmo preço. E a gente vestiu tão bem. Tô parecendo gente com essa roupa. Muito, muito linda. Olha a calça como ficou. Ó. Ficou bem acenturada também. E sem falar que é uma calça que vai com tudo, na minha opinião. Se coloca um salto, salpatilha, sapatinho também vai. Eu achei ela muito bonita. Aí aqui do lado tem esse detalhe, tá vendo? De elástico. Que traz toda a elegância pra peça, né? Minha gente, eu tô apaixonada. Gostei. Na verdade, eu amei, né? Ó, ela não vai até o fim, tá? Como se fosse jogger. E eu particularmente curto muito esse estilo. Eu gostei desse look, viu? Gostei. Tá bem social. Sapatilha, bico fino também fica bem bonito, acredito. E é isso. Eu acho que a calça vale muito a pena o investimento, viu? E é um tecido fino, né? Tecido fino em si, eu acredito que traz mais elegância pro look. Então, super aprovada, amiga. Ela não tem bolso, tá? Lembrando o preço, R$ 79,99. Muito linda. É meu estilo de calça. Eu sou magrinha, mas eu tenho esse culote, entende? Aí não fica 100% reta, não. Mas mesmo assim, eu achei que ficou bem legal no meu corpo. Bem legal mesmo. Acho que valorizou, né? Ó, chega mais pertinho, tá? Ela aqui não é tão cavada, então não me incomoda. Eu achei assim, linda, minha gente. Linda, linda. Não sei se o laranja me valoriza. Só vou saber quando fizer a coloração de cor pessoal, né, amiga? Mas de antemão, na visão geral, eu gostei muito desse look. Essa blusinha aqui ficou folgada. Mesmo ela sendo P, não ficou assim no tamanho legal pra mim, porque eu não tenho peito, entendeu? Então, blusinha aqui na CEA pra mim tem que ser PP. Fica um tamanho ótimo mesmo. Mas no contexto geral do look, eu achei bem interessante essa proposta. Minha gente, ficou bem elegante. Imagina com saltinho. Nossa, ficou muito lindo, viu? E essa blusinha aqui tem de várias cores, tá? Eu vi azul, vi rosa, vi branca também, tá? Então, eu peguei essa laranja porque eu quis realmente usar, né? Saí aí do meu padrãozinho de cores. Mas ficou lindo, amiga. Essa manga é tudo. Tem esse detalhe aqui, é o de elástico também. Aqui também, né, tem esse detalhe que traz toda a diferenciação pro look. E eu achei uma combinação muito linda. Próximo look bem despojado, né? Porém, bem arrumadinho também. Gostei muito, minha gente, dessa proposta. Essa blusinha com amarração aqui é tudo, né? Sem falar também que vai com várias peças na parte de baixo. Saia, calça, nossa, várias possibilidades, né? Com uma peça só. Bora lá, amiga. O short diz 49,99. Todo remarcadinho também, viu? Ele custava 90, então, deu uma boa baixada. Ele é folgadinho, gostei. Tá vendo que aqui, ó, não é folgadinho, então, gostei bastante também. E é bom porque não fica marcando a chama ainda, né, amiga? Então, super tranquilo. Bem folgadinho. Eu particularmente gosto, amiga, porque como eu sou bem magrinha, se eu ficar usando roupa colada, entendeu? Se eu ficar parecendo uma soça imprensada por aí. Aí, eu gosto de comprar peças assim, um pouco mais folgadinha, porque dá a impressão que eu tô, que eu sou até um pouquinho mais cheia, né? E eu gosto dessa sensação, entendeu? Mas eu gostei bastante. Ó, o shortinho tem bolso também, certo? Um shortinho bem completinho. Gostei, gostei desse modelo. A costura também bem bonita. E agora foca na blusa, né, amiga? Assim, muito linda. Essa daqui é PP, viu? E tem um tamanho bom também. Tá vendo que ficou bem larguinha, bem folgadinha, mas de um tamanho ótimo. Fiz uma pequena amarração aqui, tá? Os botões são claros, que também destaca. Tem um bocinho aqui, ó, que traz mais detalhes, né, pra peça. E é isso, amiga, eu gostei. Esse próximo look, com certeza, me tira da zona de conforto, amiga. Eu nunca usei nada parecido. Eu acho que o que me encantou nele foi a cor. Vocês aqui leitam, e por ser assim, meio quadriculado, não sei explicar. Eu sei que eu bati o olho e achei muito bonito. E eu achava que ia ficar um pouquinho mais comprido, mas ficou assim, sabe? Ele é o tamanho PP, mas tem outros tamanhos também. Eu vi M, vi GG dele. Ele é bonito, viu, amiga? Bem confortável, super soltinho, o tecido bem fininho também. E tanto faz usar assim, sabe, com a manga até o final, ou se não, três quartos, né, como a gente fala. E aí, vocês gostaram? Eu acho que colocando até um cinto aqui, né, pra marcar a cintura, fica legal. Mas eu gostei, amiga, sim. Eu achei esse look muito, muito lindo, e eu achava que não ia ficar legal, de verdade, tá, amiga? A saia ficou bem acenturadinha em mim, olha como ficou uma graça. Até com sapatinho, amiga, dá super certo, vê se tem gente que vai achar, ah, Júzi, que look de senhora. Ai, amiga, gostei tanto, sério, eu achei bem, bem moderno, bem mocinha, acredita? Gostei muito, muito dessa opção de look, viu? Bastante. Eu não sei se a saia já é midi, né, amiga, por conta desse comprimento, o que é que vocês acham? Ou não é midi? Eu não entendo muito bem, mas ela é toda trabalhada no detalhe, tem esses botões aqui, tá vendo? Que traz esse charme, né, pra saia. Ela tem um tecido bem fininho, sabe? Ela é super fluida, tá vendo? E é muito linda, vestiu super bem também, e eu amei essa opção de saia. Mulher, eu tô apaixonada, fiquei realmente encantada, muito linda. E aqui na parte de cima, pra compor o look, eu coloquei essa blusinha, que eu achei muito linda também, ela tá por R$39,99, tá? A saia eu esqueci, eu acho que é R$59, a saia. Mas enfim, sabe o que eu achei interessante dessa blusinha? Porque ela é básica, porém tem esse detalhe aqui de obreira, tá? Não é muito alta não, é pouca. E eu achei muito linda, super diferente. Ó, e o look geral é esse. Minha gente, eu achei tão fofinho, tão fofinho, ó. Não resisti, coloquei a calça novamente, com a blusinha preta que eu já estava, minha gente. Eu falei pra vocês que essa calça realmente vai com tudo, e realmente vai, viu? Eu tô realmente passada, amiga do céu. Muito linda, muito linda mesmo. Agora comenta pra mim, se pra tu não esquecer, qual foi o teu look favorito desse provador de hoje. E também comente pra mim, amiga, se você gosta desse conteúdo, pode comentar que eu trago mais, tá certo? Um beijo pra você, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado, eu fiquei com muito carinho pra vocês. E é isso, amiga, um cheiro, e nos vemos aqui nos próximos vídeos, tá certo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.